Essa mulher se aproximou com uma mala sem fundo e conseguiu levar a mala daquele homem. E o homem ficou distraído sem nem imaginar que sua mala teria acabado de ser roubada. Em seguida ela abriu a mala e sem que ninguém olhasse, tirou seu sutiã e colocou dentro dela. Então ela a fechou, mas ao devolver para o dono, ele já estaria com o policial fazendo sua queixa. Logo Sarah tirou sua mala sem fundo e ao se retirar, deu de frente com aquele homem pedindo desculpas. Sarah se retirou e Mike percebeu que sua mala estava em sua frente e indo buscá-la. Então Mike subiu a escada rolante e se deparou com sua esposa segurando um cartaz. Ele perguntou o que significava aquilo e ela começou a chamá-lo de traidor, pois nunca parava em casa. Ele explicou que estava trabalhando, mas ela mandou o marido provar abrindo a sua mala. Nesse momento Mike abriu sua mala descobrindo que teria um sutiã dentro dela. Logo sua esposa disse que já sabia da traição e exigiu se divorciar dele o mais rápido possível. Então Mike ficou ali sem entender absolutamente nada quando percebeu o nome da loja daquele sutiã. Em seguida ele pegou seu celular e começou a pesquisar onde ficava aquela loja. Após Mike descobrir a localização daquela loja, ele foi até ela para saber de mais informações. Então ele foi até a atendente e perguntou se poderia informar quem poderia ter comprado aquele sutiã. Essa atendente falou para ele que não podia ajudá-lo, pois todos os dias várias mulheres comprava em sua loja. Mike pediu desculpas se retirando, mas quando estava prestes a ir embora, se deparou com aquela mulher. Então ele lembrou que aquela mulher seria a mesma que teria esbarrado o coelho no aeroporto. Nesse momento ele resolveu segui-la e invadiu o mesmo provador que ela estava. Ele fechou a boca dela dizendo que se colaborasse com ele, não iria denunciá-la para a polícia. Sarah contou que a esposa dele teria a contratado para pôr o sutiã dentro de sua mala, pois queria se divorciar. E que a mulher dele seria uma cliente da loja e que estava com seu amante fazendo compras. Mike fala para Sarah que agora ela iria ajudá-lo, pois precisava desmascarar a traição de sua esposa. Momentos depois, a esposa de Mike chegou com um amante na loja atrás de roupas para comprar. Mas enquanto a atendente foi atrás das roupas, a mulher e seu amante aproveitaram para se darem os pegas. E é nesse momento que Sarah viu a oportunidade perfeita de pôr o plano de Mike em ação. Pois colocou uma mala sem fundo na bolsa dela e se retirou sem que ela percebesse. Em seguida, a atendente chegou com as roupas e então a mulher pegou sua bolsa e foi para o provador. Mas quando ela saiu com o amante do provador, acabou batendo de frente com o marido dela. Ela tentou explicar que aquele seria o amigo dela que seria gay quando o Mike pegou a sua bolsa. Mike mostrou que na bolsa dela teria um gravador que gravou toda a conversa de traição com seu amante. Ela disse que podia explicar, mas Mike falou que não, pois agora quem queria se divorciar seria ele. Em seguida, Mike se retirou e agora aquela mulher perdeu o marido sem nenhum direito em sua herança. E se vocês gostaram desse resumo, já curte, comente aí e me segue para mais vídeos como esse. E se você gostaram desse resumo, já curte, comente aí e me segue para mais vídeos como esse.